Pessoal mais uma vez obrigado pela sua audiência que é muito importante para nosso canal VotGamer e hoje eu estou aqui com um vídeo bem legal aqui de Clash Royale primeiro vídeo aqui de Clash Royale no canal que vou ensinar uma série aqui né eu tô bem até que um pouquinho forte aqui nas cartas no Clash tá que eu tenho umas cartas muito boas certo como a fúria o príncipe e a luz das escolas a baruxa né eu gosto bastante da mas eu não estou no momento o relâmpago eu utilizava né essa aí são principalmente minhas cartas épicas certo o resto aqui tá tudo no deck que o foguete não utilizo eu achei uma cara muito cara né por isso que eu não utilizo aquela essa loja que é muito boa tô gostando bastante dela certo tá depois eu vejo eu tô com 1.200 de ouro né o ouro pode também serve você comprar gemas não o ouro serve para você comprar as cartas aqui na loja as gemas elas servem para você comprar o baú do tesouro que vem cartas lendárias podem também vir cartas épicas com o baú do tesouro de 306 cartas normais pelo menos dessas 10 são 10 épicas e 61 raras vem bastante ouro também uma 10 raras e não vem muito ouro o gigante ele só vem 13 raras é na minha opinião o melhor é o baú super mágico né aqui para você comprar as gemas né que é um vamos por assim uma loja de gemas e aqui você consegue comprar um jogo com o ouro né vamos lá aqui então aqui tá meu clã certo que eu tinha for seis tá bem bacana a gente joga bastante lá então aqui eu vou tentar fazer uma batalha meu deck por enquanto tá calando de barba esteveu três fúria nível um tamanho de goblins nível três flecha nível cinco príncipe nível nível dois barba nível cinco mosqueteira nível três e exércitos de esqueletos nível dois vamos lá batalha vamos lá a estratégia com esse deck que eu uso outro para fazer batalha de clã né é o seguinte eu vou começar atacando as casinhas para gerar tropas eu tenho outro tempo também que eu uso a lápis de mas eu não ele é bom também mas eu não estou utilizando tanto como esse colocar aqui a minha mas que eu eu acho que a minha cabana de goblins muito bem mesmo eu acho que eu gosto muito de chinesse que tá aqui colocar a minha cabana de goblins eu vou segurar vou segurar né porque a bruxa da banha areia que é o problema é que ela faz o bom e eu eu tô pegando aqui para mim eu tô pegando aqui pra mim vou pegando aqui pra mim vai lá aqui grá mata a bruxa matou a bruxa e não matou a bruxa matou sua boca que brincadeira essa nossa eu estou com o balão aqui agora tá balão complicado tá bom ainda bem que eu esperei agora o porco eu consegui matar o porco, ele jogou bem, gostei, e subiu o negócio dele ali e pôr meu príncipe ali atrás, certo, agora corre, olha, beleza, capa as minhas flechas, você tem que juntar elezinho nesse jeito, olha, uma das principais, é só ganhar, né, ó, tem, vou vir, mais uma cabana, você vai virar bastante, deixa eu te chamar atenção, não, não chama o carro, perreio, 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 perreio! Ah, só, caralho, que desculpa isso. Tá fechou, que desculpa isso aqui. Tô raio, velho. Tô raio. Ah, que bom. Eu não pedi com isso, não. Eu fiz o joelho comigo, gente. Vai colocar isso aqui. A joinha, a dar risada, caramba. Vai falando, muito bom, muito bom. Isso, muito bom, cara. Muito bom. É, o de cara fica mandando esses sinais, tá? Não manda, hein, tá? Se você não mandasse, tô com 903 troféus, perdi bastante, certo? Vamos lá de novo. Vamos tentar fazer mais uma batalha, porque se eu perder, vou trocar de deck. O recorde foi mil e poucos troféus. Ah, mil e cinco, vai então, troféu. Já deu certo, só pra ajudar, pra ajudar. Vamos esperar carregar todo o meu lixinho. Ele não tem carta de defesa. Chegou a mensagem. Vou colocar o que acabou. Espero carregar mais um pouco, vou colocar outra carta. Cocoa X-Besta, cara. É uma carta que eu quero fazer um show. Eu acho que não tô muito bem esperto. Eu acho que não é que tem certeza não. Meu exército de esqueleto aqui... Eu não tenho X-Besta, uma carta que eu quero. Eu não tenho, porque eu não possuo essa carta. Eu matei. O problema do X-Besta é que ela tá com muita força. Eu sou chato da X-Besta. Ele está dominando minhas cartas. Vou esperar carregar, porque vai vir uma cabana de barbos. Eu não acredito que vai por outro cara. Outra vez, tô bem picante. Que picante esse cara. Eu tô conseguindo dar um dolinho bem fortinho. Até que na torre dele. Os pachos devem se vir para baixo. Vou ter que pôr... Eu vou tentar os pachinhos. Pachinhos. Vou tentar os pachinhos. Eu vou tentar os pachinhos. Nossa. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora eu venho aqui que joga os meus exércitos de Ah, ele colocou outras pesta, cara. Nossa. Espera aí. Eu acho que essa coisa é boa. Destruindo a polícia. Boa. Boa. Gostei, né? Gostei. Nossa, esse é um de barba isso aqui. Não dá muito certo não, meu amigo. Nossa, acho que eu vou conseguir ganhar a vida. Eu acho que eu vou conseguir ficar aqui na primeira jogada lá. Tô linda, tô linda, tô linda, tô linda, tô linda. Tô linda, tô linda. Mata, mata, mata. Ganhei. Uma coluna, ganhei. Isso importa. Ganhei uma partida, não perdi uma. Também tem cara. Não pode ganhar 30 troféus. Bacana. Certo, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like aí embaixo. Se inscreva no canal. Falou, valeu. E fui. Fui.